Eu quero desejar um Feliz Natal, um Natal abençoado, de paz, que nós venhamos a deixar nossas diferenças de lado e lembrarmos daquele que nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Um Natal de muita alegria a todos os seus familiares e a você. E um Ano Novo abençoado, que 2023 seja um ano de prosperidade. Feliz Ano Novo e um Natal de paz.